Olá, muito bom dia pra você que acordou bem cedinho pra começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar, nessa manhã de sexta-feira, 5 de julho. O programa de hoje tá só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Funcionário desconfia de roubo e agride família que aguardava compras em supermercado na Zona Norte. O padrasto do adolescente de 16 anos decidiu mandar esse adolescente receber a televisão e esperá-lo na saída do supermercado. Ele, inclusive, entregou a nota fiscal. Um funcionário de uma empresa terceirizada se aproximou e sequer fez qualquer questionamento. Ele não perguntou nada, ninguém perguntou, ele saiu dando soco no meu rosto. Policiais militares que agrediram o homem em posto de combustíveis em Tefé podem ser presos. E o homem é morto em via pública após ser jogado de carro. O crime foi na Rua 27, no bairro Alfredo Nascimento. E ainda, o Ministério Público vai fiscalizar a reposição de aulas depois do período de greve, a suspeita de boicote nas escolas. E aqui no estúdio, o assunto é a aprovação do texto base da reforma da Previdência. E o que isso pode mudar na nossa aposentadoria. E no quadro Roteiro do Dia, a gente traz dicas para a criançada curtir o recesso escolar nas colônias de férias. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, seu dia começa aqui.